Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconoziu nossos cativos, pareciam-nos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre um dia e um dia se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus fiches. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilha fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.